E aí galerinha tudo beleza com vocês Tio Foice aqui trazendo um novo guia pra vocês aí do Tera E esse guia é uma coisa bem importante aí porque eu vejo que muitos novatos no jogo não sabem a respeito desse item E de como farmar ele pra conseguir aí umas boas Inner Armors, tá? Eu tô falando dele mesmo, o Goldfinger Token Um item aí que você te permite conseguir aí Inner Armors melhores no jogo E pode permitir qualquer uma das Inner Armors, tá? Embora ele seja um item random, né? O resultado dele Mas chega mais aí que eu vou ensinar pra vocês como pegar esse item, né? Mas antes disso, se inscreve aí no canal e deixa também aquele likezão maroto aí pra ajudar, tá bom? Bora lá então galera, vamos lá Vocês devem estar se perguntando aí o que seria o tal do Goldfinger Token, né? Pra quem não conhece, beleza? O Goldfinger Token, ele é um itemzinho que lhe permite conseguir Inner Armors no jogo Ou Inner Rears, como preferir também, tá? Essas itens são partes do set de armadura, tá? Seriam como se fossem roupas de baixo, digamos assim E eles dão um bônus de HP e às vezes um status extra aí, né? E dependendo da Inner Armors, ela vai ser muito importante pra estar melhorando o status do seu personagem Outra coisa interessante também que você pode melhorar com uma Inner Armors de nível superior Seriam o seu eye level, né? Os pontos de eye level, eles tendem a aumentar conforme a classificação da sua Inner Armors, né? Então temos lá a bordinha verde, que é no comum A borda azul, que já é melhorzinha E a borda dourada, que é bem superior às outras, beleza? O Goldfinger Token lhe permite ter qualquer uma das Inner Armors do jogo Mesmo as mais caras de cash, tá? Então isso é muito interessante aí pra gente, né? Porém, o resultado do Goldfinger é sempre aleatório, tá? Você vai necessitar de 80 Goldfingers pra conseguir aí uma Inner Armors, tá? Eu vou exemplificar pra vocês aqui como utilizar ele, beleza? Bora lá! A utilização do Goldfinger Token é bem simples, na verdade, assim Quando você possui eles, né? É só você clicar aqui no item, tá? Esse aqui é o famoso, né? Você clica com o botão direito nele, né? E pode acessá-lo aqui, tá? Ele vai ter essa caixinha especial aqui Undergarment Bag, beleza? 80 Tokens Pegou aqui, comprou com ele Dá ok E pronto Agora você tem a sua caixinha de De Inner Armor, tá? Só reforçando que Essa... Essa caixinha, ela vai dar itens aleatórios, tá? Então assim, a gente nunca sabe se a Inner Armor que vier vai ser apropriada pro Char da gente Ou se ela vai ser uma Inner Armor de tier maior ou não Beleza? Só que vale a pena tentar Porque Inner Armor sempre são coisas bem caras Especialmente as Inner Armors de crítico no jogo, né? Então é interessante que você Tente Farmar esses Goldfinger Tokens Pra obter aí Alguma Inner Armor bacana E se porventura A Inner Armor for boa Mas você não quer usá-la Você pode vender, né? Inner Armors de Power e crítico Tendem a ser mais valiosas Então é interessante aí Você tá acompanhando isso, beleza? Então aí, clicou com o direito Vamos ter a sorte aqui de tirar uma coisa boa Vamos ver? Eita, já Parece que veio uma legal Vamos ver aqui É, não foi dessa vez Né? Essa aqui é uma Inner Armor que deu aí um bônus de HP Mais o... Recuperação de MP Ela veio com o tier alto É uma Inner Armor de tier dourada Porém, ela não é uma Inner Armor tão valiosa Mas mesmo assim Ainda é bacana, né? Dá pra você tentar vender ela Ou usar temporariamente em algum personagem E fazer aquela bagunça Beleza? Então Depois de toda essa explicação Você deve estar se perguntando E aí? Onde que eu consigo os Goldfinger Tokens? Como eu mencionei no início Eles dropam na Gilly Glade Então eu vou mostrar agora pra vocês Onde conseguir o item Pra acessar a Gilly Glade Beleza? Bora lá então Chegando aqui em Highwatch Ou em qualquer outra cidade Que tem aí os NPCs de Vanguard Você vai procurar pelo É... NPC aqui Vanguard Initiative Quarter Master Ok? Ele sempre está junto com o NPC do Vanguard Crystal Beleza? Falando com esse NPC Você vai pro Vanguard Supply Vai em Special E aqui você vai encontrar o item Velik Opportunity Tá? Esse é um item que só pode ser adquirido aí Com o Vanguard Credits Beleza? E ele me permite teleportar para a Gilly Glade Para a entrada dela Ok? A gente vai ver isso aí Outro método de você acessar a Gilly Glade É... Se você for um jogador Elite Tá? A Gilly Glade Ela aparece aqui também O Velik Opportunity Pra você poder fazer ela Tá? Lembrando que essa DG Ela só pode ser feita uma vez Por cada personagem diariamente Beleza? Vamos lá então Então estamos aqui com o nosso Velik Opportunity É só adquirir ele Eu já tenho alguns aqui Então não vou gastar meus pontinhos Mas já deixar bem claro pra vocês Tá? Que tá aqui no Vanguard Supply Tá? Esse NPC Você compra ele com o Vanguard Credits Vanguard Credits Você consegue fazendo Normalmente os Vanguards Que você faz aí Durante o seu Dia a dia no Terra Beleza? Bom então aqui Estamos com o item Bonitinho Vamos lá Clicou com o botão direito Ele vai mandar você pra Velik Santuori Beleza? Daqui em Velik Santuori A gente já vê aqui O lugarzinho da Velik Tudo mais E aqui tem o Teleportal Quando a gente fez Quests no jogo Nós acessamos essa área Mas ele não tinha nada de mais Agora quando você usa O Velik Opportunity Você vem Acessar o portal E ele já mostra pra vocês Aqui a entrada Da Gilly Glade Já E a Saída pra Velik Beleza? Mas o que a gente Quer mesmo É a Gilly Glade Então vamos acessá-la Chegando aqui Na Gilly Glade Ela é uma DG Bem simples DG solo Pra você fazer aí E Ela tem Duas tarefas Antes de você Enfrentar o boss Porém Essas tarefas São totalmente Puláveis E é super recomendável Que você Pule elas Eu não vou fazer As tarefas aqui Porque elas são Muito chatas E demoradas Você leva Muito tempo Pra fazer Uma atividade Bem desnecessária Não sei se Isso ainda conta Mas me parece Que ao fazer Essas tarefas O boss final Fica um pouco Mais fácil Porém A dificuldade Dele é bem Baixa Então Não chega a ser Algo que vai Atrapalhar Você aí No jogo Ok? Vamos lá Ali já Está indicando A primeira tarefa Que é proteger O Gatekeeper Tá? Mas a gente Vai ignorar ele Vamos deixar ele Se ferrar Coitado Aqui é a segunda tarefa Você deve deter Uns monstros Que aparecem ali Mas também Vamos pular ela Estamos indo Direto pro caminho Do boss Aqui chegando Nessa ponte É altamente Recomendável Que você use Alguns buff Zinhos Pra te auxiliar Aí no Na batalha Contra ele Beleza Tá Buff Buff Aqui Vamos correr lá Primeira tarefa Aqui é quebrar Esse cristal Assim que você Quebra ele Você pode De fato Enfrentar O Gilly Glade Banakas Na verdade Falei errado E aqui é bem simples É só bater nele Até ele chegar Na Na barrinha X3 Tá? Você não precisa Eliminar Todo o HP Dele Pronto Aí você conseguiu Dar o dano Bateu Bonitinho Ele aparece Aqui Esse Esse baú Ok? Aí no baú Bateu nele Vem as recompensas Ok? Ó Eu dei sorte Dessa vez Veio o Goldfinger Token Tá? Não é sempre Que os Goldfinger Token Virão Mas É importante Você fazer A Gilly Glade Porque é só Nela Que vai dropar Esse item Beleza? Né? A outra coisa Boa da Gilly Glade Também É que ela Dropa Itens Tanto do Encanto Do Do Guardian Sete Guardian Como até Itens de Heroic Tá? Então assim Pra dar aquela Força no Farm É muito interessante Você fazer A Gilly Glade Beleza? Então peguei ali Meus Goldfinger Token Eu não sei Qual que é O número Máximo De Goldfinger Token Que podem dropar Em uma run Mas eu já cheguei A pegar 6 Goldfinger Tá? De uma vez só Assim Então é É bem aleatório Isso Mas é interessante Então assim Pra você Tá ligado Tá? Outra coisa Importante A A Gilly Glade Compensa mais Você fazer Quando ela tá Com bônus Tá? Aí ela vem Com muitos itens Aí Tipo É Bem coisa pra caramba Chega às vezes Até dropar diamante Aqui Então isso É bem legal Aí pra ajudar Um pouco No farm Beleza? Aí Só sair E Ser feliz Eu acabei Não explicando Muito Aí das mecânicas Da Gilly Glade Tá? Talvez Que tenha sido Até uma falha Aí Mas assim A A DG Ela é bem simples Tá? Quando você Tá enfrentando Banakas O que você Deve Ficar atento É Quebrar o cristal Logo E fica atento A um círculo Que aparece Embaixo do cristal Porque ele Pode te stunar Né? E isso Te dá algum Probleminha É E no mais Dê o dano Mais massivo Que você puder Outra coisa interessante É que o cristal Ele sempre vai Tá virado De costas Pra você Quando você Chega Tipo A posição Que ele fica Na ponte É como se Ele tivesse De costas Né? É Então Se você For um tanque É interessante Que você Fique de costas Para o Banna Que aí Não de costas Para a ponte Porque daí Você vai Dar um dano Maior Porque os tanques Eles tem dano Frontal Né? Ao contrário Dos DPS Eu acho Que essa é a maior Dica Assim Que precisa De resto É só Bater 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 Até você Detonar o cristal E em seguida Bate no máximo Que você puder No Banna Até deixar ele Com uma barra Em 1x3 Beleza Essas são as principais Dicas Para Gilly Glade E como mencionado Anteriormente Tá A Gilly Glade Ela fornece Diversos Itens Além dos Do Goldfinger Tokens Tá Então é bem interessante Você tá fazendo Ela aí Pelo menos Uma vez Com cada Char seu Especialmente Nas semanas Onde tem Bônus De Drop Da Gilly Glade Porque Isso ajuda Muito no Farm Tá Ajuda bastante Mesmo Então Sempre Lembre de fazer Ela E o sistema De entrar Na Gilly Glade Pega o Velic Opportunity Ou se você For Elite Ele já vem Automático Para você Se não Gasta aí Os seus pontinhos De Vanguard Compra alguns E já deixa No inventário Lá no Vanguard Supply Beleza Galera Então estamos aí Encerrando esse guia Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Ou Alguma Correção De informação Podem postar No comentário Que daí a gente vai Fixando isso Para deixar a informação Mais alinhada Beleza Espero que tenham curtido Não deixem de se inscrever E Clicar no sininho Para receber notificações Das lives E vídeos do canal E sigam a gente Nas redes sociais Twitter Facebook Instagram E nosso Discord E links na descrição Beleza Pessoal Então até mais Tchau Tchau E sayonara Falou Povô Você vai necessitar De 80 Deles Para cada Para cada Para cada Tchau 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 Tchau